Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz Olha só, hoje eu vim aqui fazer pra vocês costela suína assada no forno Bem simples, e depois eu vou usar o molho barbecue, tá bom? E olha só pessoal, eu quero mandar um beijo especial pra Zé Cogumelo de Itararé, São Paulo E beijo pra todos de Itararé também, tá bom? Zé Cogumelo, ó, beijo no seu coração, tá bom? Então, você comentou na minha receitinha de enroladinho de frango com bacon E você me pediu um beijo, então tô te mandando assim ó, um beijão assim no seu coração E continue seguindo a gente e vamos pra nossa receita E aí 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 aqui ó no meu tabuleirinho né isso aqui gente é uma coisa bem rápida hoje vai ser essa receitinha aqui que é tudo de bom vou colocar tudo isso aqui gente eu vou assentar ela exatamente em cima do do da cebola tá deixa eu tentar pegar aqui isso aqui tá muito grande aqui um pouquinho aqui eu não vou colocar gordura nada disso tá é isso aqui só vou tirar essa cebolinha porque eu não quero que ela fique escura por cima aqui é uma pele a pele vai assar né e vamos ver aí agora ó vou pegar aqui gente o meu papel laminado virando a parte brilhosa para baixo tá aqui ele já tá com limão tá com sal curtiu de um dia para o outro então tá maravilhoso e não esqueçam viram sempre a parte brilhosa para baixo o meu forno já está ali pré aquecido a 180 graus mas eu vou deixar 180 mesmo porque eu quero aqui a minha costelinha cozinha e depois eu vou tirar o papel laminado e vou deixar ela dourar tá bom aí também eu mostro a vocês depois tá porque se essa pele ela não porurucar eu vou porurucar ela de uma outra maneira para vocês verem tá bem bora lá duas horas depois a gente tá aqui ó depois de duas horas e meia tá é que ele ficou no forno isso aqui pessoal tá meio pretinho mas tem nada a ver não tá aí agora ó eu vou pegar vou colocar aqui ó vou passar o meu molhinho barbecue ó gente molho barbecue aí vou fazendo isso ó passando aqui e vou levar o meu forno mais um pouco tá passar tudo isso assim vai ficar gostoso ó que delícia vou vou eu vou colocar tudo mesmo gente para ficar assim no capricho vou levar ao forno isso aqui de novo mais um pouquinho tá vou até passar um pouquinho de água aqui ó ó vou colocar aqui vou botar assim mais ou menos uns uns 20 minutinhos eu falo para vocês o tempo depois tá quanto tempo mais ela ficou eu quero fazer um molhinho gostosinho aqui também ó então vai vir assim a costela pronto vou levar para o meu forno já volto gente aqui ó a minha costela já tá prontinha a minha costelinha aqui tá bom aí que eu vou fazer pessoal aí eu vou mostrar vocês eu fazendo o molhinho ali olha só gente essa costela ficou no forno com papel laminado ela ficou uma hora depois que eu tirei o papel laminado eu voltei ela para o forno mais uma hora e meia depois eu tirei e botei o molho barbecue e levei mais 15 minutos ela no forno tá bom agora vou mostrar para vocês o meu molhinho que eu vou fazer a gente tá aqui aqui ó eu até acendi o fogo agora olha aqui aqui é aquele molhinho mais claro aqui ó é a parte mais escurinha vou deixar ela esquentando aqui ó e vou passando assim o pincelzinho pode ser também a colherzinha eu vou passando ali o pincel para que isso aqui vá soltando tudo e vai me dando um molhinho mais escuro ó tá vendo e ele não vai amargar tá gente ó gente aqui ó vou colocar um pouco mais de água eu vou apurar nesse molho aqui né pessoal aqui ó soltou bem deixa ele ferver aqui ó coloca assim mais ou menos um copo de água vocês vão deixar ele apurar se vocês ali não quiser esses pedacinhos ó é só passar ele na peneirinha que não tem problema algum tá deixa ele ferver aqui que tudo isso aqui vai ficar ó divino ó gente é isso aqui ó meu molho está pronto vou cortar para vocês ali a nossa costelinha se quiser deixar ele reduzir mais pode deixar esse molho aqui gente ou vocês passam ele na peneira se vocês quiserem ou vocês bate ele também que ele vai ficar bem brilhoso bonito sabe ele fica bonito aliás ele já tá lindo aqui fora o gosto tá bem azedinho do limão entendeu tá tá maravilhoso o gosto do molho barbecue tá maravilhoso agora vamos experimentar nossa costelinha né olha gente aqui ó esfriou um pouco mais tá vendo aí eu vou cortar para vocês verem tá ó gente vamos cortar essa maravilha aqui olha gente estão vendo que a carne pessoal tá macinha ó que maravilha ó tá o molhinho ó você joga o molhinho aqui por cima tudo de cima tudo de bom delícia em e é isso aí pessoal espero que vocês gostem tá bom a nossa costelinha assada no forno olha que delícia gente joguei um molhinho pessoal aqui por cima que esse aqui ó tá dos deuses esse molho aqui meu deus vou experimentar espero que vocês gostar espero que vocês curtam tá gente não esqueçam deu joinha aí se vocês gostaram dessa receitinha tá bom e comentem tá beijo a todos vocês e até o próximo vídeo beijo vou experimentar essa maravilha aqui vou experimentar essa maravilha aqui hum hum nocinha gente que delícia oi 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 ou oi 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 E assim ficou pronto.